Este edifício é o coração da fábrica. Esta máquina que está aqui faz-te trabalhar todas as outras oficinas que têm fábrica. Tudo por cabos aéreos, com transmissões, as distâncias estão todas cerca de 200 metros umas das outras, até para se houvesse uma explosão era muito mais difícil transmitir as outras, no entanto os cabos vão até à primeira oficina, desta oficina tem um dispositivo que vão outros cabos a uma oficina que nós chamávamos a oficina da escolha, a oficina do canto e depois de oficina em oficina até à última, sempre com esta máquina a trabalhar. Musealizar era tornar museal aplicando funções museológicas, nomeadamente a questão da investigação, a questão da conservação, a questão da interpretação e da comunicação. Nós começámos a fazer, em 91, 92, começámos a fazer visitas mais ou menos regulares aqui ao sítio da fábrica da pólvora, a tal ponto que em 96, 97, quando realmente constituímos uma equipa de trabalho para a parte industrial especificamente e para fazer o inventário do património industrial, os nossos contactos aqui com a fábrica levaram-nos a uma realidade que nos pareceu uma oportunidade muito interessante, que era, para os trabalhadores, para a administração da fábrica, 98 seria o ano do centenário. E então o Eco Museu associou-se ao ano do centenário, associou-se à empresa e a este coletivo da fábrica da pólvora, e trabalhámos conjugadamente e conjuntamente, e o próprio Eco Museu concebeu, trabalhando sublinho com as pessoas da fábrica, e trabalhámos para uma exposição temporária, na medida em que 98 era um ano já de fecho ou de morte anunciada da fábrica de pólvora de Valminhas. Conjugaram-se uma série de aspectos e de fatores de interesse para o trabalho do Eco Museu. Demos uma importância reforçada ao inventário e ao levantamento, eu quando digo inventário de património, este inventário de património industrial estava muito interligado com uma metodologia e um processo que era de levantamento oral, de registros, de entrevistas, de encontrarmos interesses por parte das pessoas, quer das pessoas que trabalhavam nos locais, quer de outras pessoas, enfim, da comunidade, da população, que nos ajudaram durante vários anos a identificar que sítios é que tinham particular pertinência. No caso do industrial, mas não só, por exemplo, fizemos também um levantamento sobre a água, que nos levou à identificação de sítios de particular interesse, enfim, patrimonial para as pessoas, por exemplo, a fazer o inventário dos fontanários. Isto não era um trabalho meramente ditado por características arquitetónicas, históricas e até de potencial de património, que era o caso aqui deste. Portanto, vocês estão a ver, esta máquina é de 1900 e estão a ver o estado dela. Portanto, todos os maquinistas que aqui passaram, todos tiveram o seu mérito. Chegou a minha vez também, foi o último, né? A máquina parada é o quê? Mas a trabalhar imprimente. Então, reparei a caldeira também e o projeto foi andando, foi andando, foi andando e hoje estamos em 2018, temos duas máquinas, uma a vapor e um gerador de vapor, a trabalhar em Portugal, num sítio classificado com licença e com inspecção. E depois esta máquina não tem manual. O manual sou eu. Todos os sistemas que aqui estão, avarias e tudo sei o que reparo. A ideia, o conceito de musealização passava pela conservação operacional, ou seja, manter o equipamento porque seria também uma forma, e demonstrou-se que tem sido, uma forma de conseguir conservar um tão vasto património técnico e industrial in situ, sem intervenções para as quais nós não tínhamos recursos, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de investimento, não é? Nós não tínhamos capacidade para desmontar máquinas, limpar máquinas e conservá-las em limpo, não é? E não era esse o nosso objetivo. Portanto, o nosso objetivo era fazer uma transição e ir encontrando soluções no terreno. E uma dessas soluções era manter o equipamento, conservar o equipamento e mantê-lo em funcionamento. Na minha casa, eram os nove, só uma que não trabalhou cá. Oito, pai e mãe e seis filhos. Vim para aqui, para dentro, com 18 anos. Vim para aqui, para esta casa, com 18 anos. E imagina que era lá com 14, para a fábrica. E vem em 49. O dia 1 de março de 1949. Vim para cá trabalhar com a caldeira. Fiquei a trabalhar com a caldeira, mas não tinha carta. Não tinha carta de fogueiro. E depois o sindicato exigiu que ele tirasse a carta de fogueiro. E depois eu, para fazer ver, disse ao Sr. Ginho, o Sr. Ginho quer ver como é que eu faço. Eu trabalho e isso é para fazer ver a você que eu não sou sério. Marquei, consegui. Tinha aqui o monto de carota, que era o monto de carota, que era o monto de carota nacional. Prendi para, abri a porta, marquei o espaço, a distância, abri a porta e fiz assim. Fechei os dois olhos. Enfiei a carota e enchi a boca da caldela de carota com os olhos de chais. Fechei o bote e as pessoas disseram que tal. Nunca tinha visto uma coisa assim. Só queria ver aquele grande problema. Eu não preciso de favores para me darem a carta, mas de favor ainda. Vamos supor que eu hoje tinha uma visita de manhã. Eu ontem tinha que manter a caldeira aí a 5 de pressão, a 5 bar de pressão. Depois a caldeira durante a noite não está cá ninguém, ela vai baixa de pressão. Que é para depois eu chegar aqui hoje de manhã a caldeira não estar a zero. De zero até aos 5 vai demorar muito tempo. E tenho que queimar muito material. Isto para ter uma ideia. Este material que está aí fora, essas madeiras, para fazer uma visita, a aquecer a caldeira no dia antes e no dia da visita, gasta cerca de 3 tonaladas de madeira. E depois é assim, tenho que subir a caldeira, tenho que abrir o vapor lentamente para a máquina, a máquina tem que estar uma hora pelo menos a aquecer. Por causa das dilantações, estamos a falar com a máquina por mais de 100 anos, não é? E mesmo que não tivesse, tinha que ser assim. Todo o processo tinha que ser assim. Porque se eu abrisse o vapor logo de repente, podia arrebentar as juntas e a tubagem podia arrebentar. Treino muito lentamente, a máquina aquece, ao fim de uma hora está quente, tem que lubrificar todos os pontos de lubrificação, estes pontinhos todos, que são 178 que tem a máquina, mesmo os freios e tudo, todas estas peças todas, tudo tem pontos de lubrificação, que é para não agarrar, não haver problemas da máquina variável. Portanto, é um processo que ainda demora um bocado. Portanto, só em lubrificação é quase meia hora. Portanto, sendo este um circuito de produção a vapor, a caldeira e a máquina a vapor, portanto, o gerador central de energia do circuito, era um sistema vital e era um dos elementos vitais de valorização patrimonial. E, portanto, o Francisco Moura, maquinista, fazia parte, agora, enfim, dividimos muito o material e o imaterial, mas, na verdade, ele era uma componente, também a componente intangível da salvaguarda deste património, que estava com ele, não é? Porque, mesmo, algumas dezenas de entrevistas e de registros que fizemos entre 1998 e 2000, 2001, fazem parte deste património, que nós consideramos igualmente património reportado ao sítio, ao circuito da Póvra e à fábrica Póvra de Valdenhácez. As pessoas que estavam aqui moravam normalmente no bairro operário e foi pelo bairro operário que Valdenhácez apareceu porque começaram a fazer umas casinhas aí à volta e hoje é o que é Valdenhácez, porque isto era um deserto. Tínhamos o bairro operário, tínhamos uma cantina, tínhamos uma escola, tínhamos uma creche, tínhamos uma igreja, isso tudo existia aqui dentro. E os patrões cediam os terrenos envolventes, porque são enormes, porque tínhamos que estar a uma distância bastante concentrada, por causa de qualquer explosão, o patrão cedia os terrenos para o pessoal fazer as suas culturas. Por isso havia vinhas, havia hortaliças, havia batatas, havia árvores de fruto. Isto era uma aldeiazinha. Tchau. 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 Tchau.